Música Bem vindos ao Mais Chapa do Presto E nesse episódio é meio que um episódio extra Já tem dois vídeos essa semana, vou subir mais um nesse domingo Sobre quadrinhos nacionais, mas... Eu queria falar sobre o filme da Liga da Justiça Que eu assisti na quinta-feira E pra não ficar muito velho o vídeo Antes de mais nada, acho que vale a pena falar que eu gostei do filme Eu achei ele um filme... Não é dos melhores filmes do ano, não é dos melhores filmes de super-heróis Mas ele é um filme ok e equilibrado Acho que é uma palavra que define muito bem Talvez ele seja um pouco decepcionante pela grandiosidade que é a Liga da Justiça Mas eu acho que ele funciona bem naquilo que ele se propõe Diferente dos filmes anteriores da DC Que a Warner vem tentando desde Superman O Superman, o Superman, o Homem de Aço Não lembro o subtítulo Mas Superman do... De... Dois mil e... Dois mil e treze Acho que foi em dois mil e treze que ele saiu Com o Henry Cavill A Warner meio que vem patinando Sem encontrar um tom que agrade grande parte do público Eu tenho minhas críticas Assim... Eu não acho também filmes maravilhosos Mas não acho filmes horríveis Tanto Superman quanto Batman vs Superman Mulher Maravilha esse ano foi um filme que se despontou Eu acho que ele foi bem legal Eu acho que foi um tom certo E Esquadrão Suicida é um filme que é execrável completamente Eu acho que esse não dá pra salvar mesmo Ele tem vários problemas enquanto filme Não só com uma adaptação Pra começar o filme teve vários problemas Era pra ser dois, virou um O Zack Snyder era o diretor Depois o Josh Riddle foi contratado pra terminar o filme Mudaram o tom A gente teve gravação até setembro Setembro desse ano Tipo... O filme acabou de ser lançado Agora em novembro Você tem dois meses de pós-produção É meio bizarro Mas... Apesar de todos esses problemas A gente sabe que teve muito corte Teve... Deve ter... Deve vir uma versão estendida Em vídeo Mas... Essa versão estendida Ela não se faz necessária Necessariamente O filme ele é mais enxuto Tem uma hora e cinquenta só Eu acho que uma hora e quarenta e cinco Uma hora e cinquenta Contando os créditos finais Um pouco da arte de saber De fazer um bom filme É saber tirar cenas muito boas Mas que não contribuem pro ritmo Ou pra própria história Que tá se querendo contar Isso prejudicou bastante Batman vs Superman O Zack Snyder cortou algumas cenas Interessantes pra narrativa Deixou outras Que apenas Tornou o filme inchado E entregou um filme de duas horas Mais de duas horas e meia Os filmes de quadrinhos Geralmente Parece que os diretores Não sabem Lapidar direito E eles Sempre tem mais de duas horas Atingindo Duas horas e meia Facilmente Nos últimos filmes Então eu acho que Um dos acertos desse filme É ser mais contido Ser menor A gente vê uma mudança de tom Na história E essa mudança Ela já vinha sendo apontada Por Mulher Maravilha Mas ela se apresenta Ao longo De toda a história Que é apresentada Em Liga da Justiça Bem, o filme começa Fazendo ligação Desde a morte do Superman E a morte dele É a morte Necessariamente Da esperança De toda a população Da Terra Então o mundo Tá meio que caindo Numa sequência De violência Bem grande E esse é o cenário Que tá sendo construído As pessoas estão Mais Com mais desesperança Por assim dizer No meio disso tudo Começa a surgir Alguns seres Extraterrestres Os parademônios Que o Batman tem contato E a partir do contato Com os parademônios O Batman começa A procurar Esses outros Superpoderosos Que a gente viu No Batman Para Superman A Mulher Maravilha Acaba se aliando Ao Batman Voltando Assumindo Essa personalidade Heroica Embora ela Sempre tenha ajudado O mundo Nos bastidores Ela resolve Assumir uma personalidade Heroica Assumir uma personalidade Pública Depois de ter perdido Depois de várias pessoas Terem morrido Na primeira guerra mundial Que foi o primeiro Contato dela Com a humanidade E resolve se aliar Com o Batman Justamente Por causa desse Grande mal Que são os parademônios Mas especificamente O lobo das estepes Que tá vindo Recolher as caixas maternas Que tão E aí tem uma referência A Senhor dos Anéis E algumas cenas Do passado Bem Senhor dos Anéis Também Onde três Três caixas maternas Uma dada aos homens Uma dada aos atlantes E uma dada As As amazonas As três juntas Trariam um grande poder A gente percebe Que esse grande poder Na verdade É É um poder Que o lobo das estepes Tá procurando Pra se provar Pro pai dele Ou pro grande senhor dele Que é o Darkseid O Darkseid É apenas mencionado Mas a gente vê Que ele já Tem uma presença Bastante marcante Pro lobo das estepes Então Talvez no próximo filme Não sei como que vai Vai se proceder isso Mas ele Ele vai ter uma presença Bastante marcante O lobo das estepes É um personagem Médio Sim Ele Ele é forte Na medida que tem que ser Mas ele tem A profundidade psicológica De um pires Mas serve para a narrativa Serve para a história Que está querendo ser contada Porque a história Não é necessariamente De vilões O Zack Snyder Ou pelo menos O Joss Whedon Ele quer contar Com a Liga da Justiça Contar uma história Da união De pessoas superpoderosas Vem um pouco Na mesma linha Dos Vingadores A união de heróis E aí ele peca Nesse momento De não trazer Nada grandioso Do que a gente esperava Ser com a Liga Ou o encontro Da Liga da Justiça Ele acaba sendo Um filme morno Mas bem Esse filme morno Eu acho que ele serve Para tentar Sem riscos Atingir Uma Uma parcela Do público Que eles Até o momento Não conseguem Não conseguiram atingir O filme então Eu acho que ele Consegue encontrar Um tom Que vai se modificando Ao No decorrer Da história Ele começa Como um filme Naquela ideia Dos outros filmes Pesado Todo mundo Todo mundo Com grande peso Nas costas E que o mundo Está para se destruir A qualquer momento Com a mesma Com aquela mesma fotografia Mais pesada Até Meio que Embaçada E escura Dos filmes Do Zack Snyder Para Na medida que o filme Vai se desenvolvendo E alguns eventos Vão ocorrendo O filme Começa a ficar Mais leve E mais Palatável Para todo mundo Para todo o público Ele pega Ele acaba Tendo Vários Várias Inserções De humor Uma das que mais Incomoda Na verdade É o Batman Apresentando Um certo Bom humor Um certo Alívio Cômico Embora o alívio Cômico Mesmo Do filme Seja Direcionado Ao Flash Mas esse alívio Cômico Ele nunca Interfere Na narrativa Ele nunca Interfere No peso dramático Que quer se colocar No desenvolvimento De qualquer história Diferente do que ocorre em Thor As coisas da Liga da Justiça Existem peso Existe consequência Para os personagens Ou para o próprio planeta Então Vamos lá Eu acho que Entre os personagens O Batman Do Ben Affleck Ele pode incomodar Por causa desse Desse humor Mas como eu disse Não estraga nenhum arco dramático Que está querendo criar Durante a história Da Liga da Justiça O personagem Central Para o alívio Cômico É o Flash Do Ezra Miller É um Flash Que não é o Barry Allen Nem dos quadrinhos Nem da televisão Ele me lembrou Muito mais O Bart Allen O Impulso Para quem conhece Dos quadrinhos Por causa Tem esse nome Não à toa Mas por causa Da impulsividade Ele é um personagem Um herói Ainda em formação É um cara Que tem superpoderes Mas o grande poder dele Permite que ele fuja Rápido Dos De uma batalha Ou de uma situação De perigo O ciborgue E o Aquaman Eles fazem os papéis Dos dois mal-humorados Do grupo O Aquaman Ele é Ele tem essa personalidade Mais fechada O Jason Momoa Ele está interpretando bem Ou pelo menos Ele está interpretando ele mesmo É meio que um personagem Canastrão Ele é um canastrão Que vive isolado Tanto da humanidade Quanto de Atlântida Fazendo pequenas Participações Ou pequenas Aparições Tanto Em um mundo Quanto em outro Mas ele sente Essa Essa solidão De nunca pertencer A lugar A nenhum dos dois mundos Eu acho que o Jason Momoa Ele mostra bem isso O ciborgue Por sua vez Ele era um super atleta Interpretado pelo Ray Fisher Um super atleta Que sofreu Uma Um acidente Que levou ele à morte Basicamente Só que o pai dele Conseguiu Dar uma sobrevida Transformando-o em um ciborgue Ele não vai poder mais ser Aquele super atleta Ele não vai poder ter Aquela vida que ele tinha Que era uma vida glamourosa E ainda está Se adaptando A essa nova vida Meio homem Meio máquina Eu sei que foram cortadas Várias partes Da história Desse personagem Que daria mais profundidade A ele Um passado Melhor desenvolvido Mas ainda assim Durante a história Mesmo sem conhecer Esse passado Tendo apenas Algumas pistas Do que a gente teve Em Batman vs Superman E algumas pistas Ao longo do Do primeiro ato Do filme Já dá pra perceber Qual é a personalidade E por que ele age Daquela maneira Então Eu acho que Poderia ser melhor Explorado Poderia Poderíamos saber mais Sobre sua história Mas ainda assim O que está no filme Responde bem As ações As ações que ele toma Durante Ao longo De todo De todo o filme Inclusive no final Assim como Aquaman Você sente que essa Cabeça dura Desses dois personagens Acaba sendo mais Acaba sendo mais amolecida Mais amaciada Ao sentir Ao sentir Que faz parte De um grupo E não está Mais sozinho Eu acho que os dois Tem um Um desenvolvimento Bem semelhante Eu acho que os melhores Personagens Desses principais É o Clark Que vai Ele vai voltar Acho que todo mundo Já sabe disso O Superman volta Na sua Numa personalidade Muito mais próxima Do que a gente conhece Do Superman clássico Realmente Aquele personagem Aquele ícone Da esperança E da Que vai trazer justiça Uma justiça Não Uma justiça Justiceiro Matando Todas Todas Todos os vilões Mas uma justiça Buscando igualdade Entre Entre as pessoas Ele é um Antes de tudo Ele é um símbolo E eu acho que É a primeira vez Dos três filmes Que foram feitos Até agora Que o Superman Ele Passa Essa característica Que a gente conhece Dos outros filmes E dos quadrinhos Mas não Dos novos 52 Eu acho Um grande problema Que o Superman Passou Nesses últimos cinco anos E isso Se refletiu Nos filmes É que Nos novos 52 A releitura Que foi dada Ao personagem Era uma releitura Mais Mais pesada Menos ligada A humanidade Mas Uma das principais Características Do Superman Não é o Superman Mas é o Clark Kent E o Superman Que a gente conhece Só existe Porque o Clark Kent A ligação dele Com o ser humano É que faz ele ser o herói Que a gente conhece Senão Ele Ele tenderia E cairia muito fácil Para um ditador Buscando justiça Mas buscando justiça De uma forma Completamente marcial E definitiva Sem Sem Pensar nas consequências De mortes É uma coisa que a gente vê No jogo da injustiça Injustice E naquela visão Do Batman vs Superman E a outra personagem Que eu acho Que é bem legal É a A Mulher Maravilha A Gal Gadot Ela Ela está Eu não gosto Muito dela Como atriz No geral Em outras Pequenas participações Mesmo em Mulher Maravilha Eu achei Algumas Algumas atuações dela Meio forçada Mas parece que ela está Aprendendo Aos poucos Ou pelo menos Se adaptando Ao personagem Da Mulher Maravilha Da Diana E aqui eu não achei Ela Eu achei que ela Não soou forçada Talvez algumas Frases De impacto Que ela solte A todo momento Posso incomodar Um pouco Mas É como se A Gal Gadot Vestisse Finalmente A tiara Da Mulher Maravilha E Ela Ela faz just A personagem Então Do filme inteiro Ela é A Mulher Maravilha Que é a líder Daquele grupo Completamente Confuso De heróis A gente tem um Batman Que tem bastante experiência Mas ele nunca Parece que ele nunca Lutou em grupo Ele sempre foi Um líder Mandão Mesmo E nunca Nunca teve oportunidade De ver A capacidade Das outras pessoas Do seu grupo De atuar De forma Independente Ou De ser Protagonista Em algumas Em algumas ações A Mulher Maravilha Consegue ver isso E ela consegue Organizar o grupo Muito melhor que o Batman E eu acho que ela Tem um papel fundamental No filme Da Mulher Maravilha No filme Da Liga da Justiça A gente tem outros personagens Secundários Que aparecem bastante A Louise Lane E o Alfred Acho que tem um papel Mais central Mas tem outros A Marta O pai do Barry O pai do Ciborgue A Mera Ela aparece Até com Mostrando O seu poder De manipulação Da água O comissário Gordon Algumas Amazonas Elas aparecem Embora acho que As Amazonas Elas não estão tão legais Quanto no filme Da Mulher Maravilha Mas São personagens secundárias A história É sobre a Liga Elas estão lá Só para compor O todo E não tem Não deveria mesmo Receber nenhum foco Tem alguns easter eggs Que são Apenas sugeridos Como A Mulher Maravilha Tem um sangue divino Correndo nas suas veias Explicando porque Que ela tem Mais poder Que outros Que as outras Amazonas Umas cenas A cena pós crédito Tem duas cenas pós crédito Então vale a pena ficar Depois do final Uma que vai remeter As duas Na verdade Uma vai remeter Vai indicar Uma continuidade Eu acho que Meio precoce O tipo de continuidade Que está sugerindo Mas enfim As duas cenas Elas remetem A Era de Prata Talvez indicando Essa Esse novo caminho Que a DC vai seguir Que a Warner vai seguir Com os filmes da DC Que é uma Um clima um pouco mais leve De uma temática Um pouco mais leve Não que não possa apresentar Discussões interessantes Mas com personagens Mais Mais ícones Mais esperançosos Talvez Personagens mais simples Histórias mais simples Uma referência Acho que bem engraçada Bem interessante É que Cada Cada personagem Tem sua música Tema A Daquaman Achei meio forçada Eles quiseram Fazer um paralelo Com a Mulher Maravilha Que é uma música Que impactou bastante Desde o filme Do Batman vs Superman Consolidado pelo filme Da Mulher Maravilha No começo do ano O tema Da Mulher Maravilha É retomado Mas outros temas Bastante importantes Que vão tirar um sorriso Do rosto Dos fãs É o tema do Batman E do Superman O Batman Em alguns momentos Que ele aparece A gente ouve Alguns acordes Do Batman Dos anos De 1989 Do Tim Burton E o Superman É aquela música clássica Que veio No filme Do Richard Donner Do Do começo Do final dos anos 70 Na verdade Então tem uma menção Também Do filme do Batman Enfrentando O Pinguim Mas isso acho que já está No trailer Que eu não assisti É justamente essa Tentar fazer um meio termo Um filme Não tão pesado Quanto os filmes Que Que vinham sendo Sendo feitos E De outra De outro lado Apontar Essas mudanças Retomando Principalmente Acho que a época A era de prata Dos quadrinhos De fundo Que acho que dá pra Dá pra identificar No filme Que são interessantes Mas não são Intensamente Trabalhados Essa culpa Servindo como motivador De grande parte Dos personagens Principalmente O Batman Isso vai permear A construção Do Bruce Wayne Durante Pelo menos A primeira metade Do filme Ele até faz Algumas Ele toma Algumas decisões Controversas E isso vai trazer Uma outra discussão Sobre ética E sobre Os limites Da tecnologia E da natureza Até quando O homem Pode intervir Com tecnologia Na idade Do ser humano Ou do Na ideia Do que a natureza Ela se propõe E tem também Essa coisa Das três caixas Maternas Três Que são uma Que vai remeter Eu acho que Lembra um pouco Eu acho que isso aqui Tem um pouco De Zack Snyder A ideia Cristã Da trindade Que são três E ao mesmo Deus Que é Deus, Espírito Santo Jesus Mas ao mesmo tempo É uma entidade Só Três entidades Que são Uma entidade Três que são Que vai Ser mencionado Em determinado momento Sobre as caixas maternas Mas é só um Acho que é só uma pista Um resquício De Zack Snyder Vale a pena apontar Só pra Na verdade Só pra pontuar Elementos que foram Sendo lançados O principal é É um filme Competente No que se propõe Ele Pode pecar Por algumas Por entregar Um filme Básico Demais Mas Como dizem Tem aquela frase Sempre adaptada Pra várias coisas Nem sei qual Que é a frase Original Mas Não é o filme Que a gente queria Mas talvez Seja o filme Que a gente precisava Ou pelo menos Que a Warner Precisava Pra organizar Esse universo Que ela tem De super heróis E agora Apontar Pra uma nova linha Que não precisa ser A linha Que a Marvel Que a Marvel traz É uma fórmula Cansativa Embora Algumas coisas Sejam De Liga da Justiça Lembre Os filmes da Marvel Ela tem ainda Uma identidade própria E seria bom Que seguisse Com uma identidade própria Talvez dando liberdade Pros seus Pros diretores Uma liberdade maior Pra eles fazerem histórias As histórias Que eles quiserem E Só com Só mantendo um coordenador Pra manter a coesão De universo Mas Sem precisar Dessa carga cronológica Onde um filme Onde os 17 filmes da Marvel São completamente Interligados Como se fosse uma grande Aquelas grandes sagas Com vários spin-offs Eu acho que a DC Pode tomar um caminho Mais independente E ainda assim Trabalhar Dentro do mesmo universo É um filme Mediano Mas Não é o melhor do ano Não é o melhor Super-herói do ano Mas é um filme Que eu acho que Ok E que vai agradar Agradar grande parte Do Dos Da audiência Bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Eu tentei Não dar spoilers Tentei fazer comentários Sobre o tema Sobre as Um pouco da fotografia Um pouco da Trilha sonora Os personagens Como são construídos Mas sem entrar em detalhes De trama E Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acharam De Liga da Justiça Desses comentários Que eu fiz Se vocês pensam De forma completamente Diferente Podem falar Aqui também Na verdade O ideal é que Que a gente tenha Comentários diferentes Para poder Fazer Fazer Abrir uma discussão E conversão Aqui embaixo Então Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui E a gente se vê No próximo vídeo Bons filmes